Hoje eu vou contar a história do triângulo amoroso mais famoso da França e a gente pode dizer que foram eles que deixaram o termo homenage à Troie bem conhecido. Vamos conhecer a história de Victor Hugo, Adèle Fourchê e Juliette Drouet. Oi, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu conto sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo que é muito importante pra impulsionar esse vídeo pra mais pessoas e fazer o canal crescer e você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Antes de começar, eu queria dizer pra você que é novo aqui no canal, que na verdade eu tenho dois tipos de vídeo. Eu tenho a playlist do Cafezinho Investigação, onde eu conto sobre casos reais, casos históricos e eu tenho também outros vídeos aqui do canal, onde eu falo sobre dicas de viagens, dicas de onde visitar aqui em Paris ou cidades pra se visitar aqui na França. Então normalmente em uma semana eu solto um vídeo do Cafezinho Investigação contando algum caso e na outra semana eu solto outro vídeo falando sobre um outro assunto aqui da França, ou mostrando um lugar. Então gente, vocês também podem dar uma moral pra mim nesses outros vídeos onde eu mostro dicas e lugares pra se visitar, porque esses vídeos tem pouquíssimas visualizações e eu fico super triste porque eu quero também que vocês assistam esses vídeos. Então depois de assistir esse caso aqui, volta lá e assiste outro vídeo do canal. Vocês pediram aqui no canal os meus fofoqueiros e fofoqueiras culturais sobre esse babado e é isso que eu vou falar hoje, sobre esse triângulo amoroso que deu o que falar no século XIX, a história entre o caso romântico de Victor Hugo, Adèle Fourchê e Juliette Doué. Mas antes de começar, eu tenho que explicar pra vocês os muitos significados da palavra menagem. Pra começar, menagem significa tarefa doméstica. Então, por exemplo, se alguma pessoa trabalha na casa de alguém fazendo limpeza ou também num escritório ou num hotel, por exemplo, essa pessoa vai ser chamada de femme de menagem, ou seja, a menina da limpeza. A palavra também significa vida doméstica, a vida do casal, tanto que aqui existe um programa, um programa de comédia, que se chama scène de menagem, que mostra a vida de vários casais diferentes, casais novinhos, mais velhos e fala sobre o cotidiano, as coisas engraçadas que acontecem ou as brigas, enfim, mostra a vida dos casais. Mas menagem também pode significar a vida íntima do casal, ou seja, no termo sexual. E aí que entra a expressão menage à trois. Significa, então, que existe um casal e uma terceira pessoa, um terceiro indivíduo aí nessa relação íntima. Esse termo existe, gente, há muitos e muitos anos aqui na França, e a primeira vez que ele foi mencionado, né, que essa situação foi mencionada, foi num livro chamado Illusion Perdue, do escritor Balzac. Depois, o escritor Emilie Zola também citou essa situação dentro de um livro, e ele mesmo viveu essa situação na sua vida pessoal. Mas a verdade é que vários livros franceses já descreveram homenagem à trois em suas cenas, então é algo bastante comum aqui para os franceses. Tudo começa em 15 de novembro de 1797, quando Sophie Trebuchet, uma moça jovem de 25 anos, de origem burguesa, e quando eu falo burguesa, gente, eu quero dizer muito rica, de família nobre. Se casa com um general do império chamado Joseph Leopold Sigibert Hugo, que tinha 24 anos na época. O jovem casal se muda ali para Paris, para começar a sua vida, mas acontece que o Joseph Leopold, depois de 15 dias de casamento, vai trair a sua esposa e já começar um caso com uma amante. A Sophie fica sabendo da traição, mas fazer o que, né? Naquela época era assim mesmo, a vida continua, a vida que segue, então o casal permanece junto. E exatamente um ano depois, em 15 de novembro de 1798, a Sophie já dá a luz ao primeiro filho do casal, um menino chamado Abel. O Joseph Leopold, ele é um general do império, e por conta do seu trabalho, eles são obrigados a mudar muitas vezes de cidade. Então, às vezes, eles estão baseados em Paris, às vezes eles vão para Besançon, às vezes eles vão para Córsega, para Espanha, para Itália. Enfim, a vida deles é bastante agitada nesse sentido de mudança, e também muito agitada socialmente. Eles frequentam muitas festas, festas ali com os militares da época, e numa dessas festas, em 1799, a Sophie vai conhecer um homem chamado Victor Claude Alexandre Fanon de Laorri, que aqui a gente vai chamar somente de Victor Laorri, né? Para economizar aqui esse nome gigante que ele tinha. E logo que eles se conhecem, a Sophie fica assim, muito encantada com ele, ele é muito galante, muito bonito, e não demora muito, a Sophie começa a ter um caso com o Victor Laorri. A vida vai seguindo, e em 16 de setembro de 1800, a Sophie dá à luz ao segundo filho do casal, um menino chamado Eugênio. A vida do casal parecia muito bem externamente, afinal de contas, a Sophie era uma mulher muito discreta, muito distinta, e o Joseph era um militar de alta patente, porém, internamente, ninguém sabia que a vida do casal era uma bagunça. Eles brigavam muito por causa da infidelidade um e do outro, e também por conta do dinheiro, afinal de contas, ele tinha que manter a casa, os filhos, e também a amante dele, que era oficial. A Sophie sabia dessa amante. Mas, entre brigas e discussões, a vida do casal vai seguindo, a Sophie fica grávida novamente, e ali na cidade de Besançon, ela dá à luz ao terceiro filho do casal, um menino que vai nascer no dia 26 de fevereiro de 1802, e que vai ter o nome de Victor Hugo. Bom, o Victor Hugo tem o mesmo nome do Victor, lá, o Ri, e na época, a Sophie e o Victor já tinham o caso, o que faz a gente pensar que talvez o Victor possa não ser filho do Joseph, e sim filho do Victor. Inclusive, existem algumas teorias, explicando que realmente isso é verdade, mas, bom, naquela época não tinha DNA, não tinha exame, então, não vamos saber nunca se ele realmente era filho do Victor, o Laorri, ou não, mas o fato é que o Laorri foi o padrinho do Victor Hugo. Depois de cinco anos de casados, três filhos, e muitas brigas, discussões por infidelidade, dinheiro, e tudo que vocês puderem imaginar, a Sophie já está, ó, de saco cheio, está no seu limite, e ela resolve que ela vai se mudar para Paris, se instalar em Paris, e não vai mudar mais, e quando ela faz isso, ela assume publicamente o seu caso com o Victor Laorri, então, ela se muda, e continua a sua vida romântica com ele. O pai das crianças não tem uma base fixa, mas, nessa época, ele está instalado na Espanha, então, os três filhos vão crescer nesse ambiente de brigas, de discussões, e de uma família, assim, um pouco desfuncional, digamos assim, né, um pouco desestruturada. As crianças vão ser constantemente enviadas de uma casa para outra, conforme a conveniência dos pais, então, às vezes, eles passam meses sem ver a mãe, ou meses sem encontrar com o pai, mas, podemos dizer que a base ali da infância das crianças foi em Paris. Quando o Victor Hugo está com 10 anos, o seu padrinho, o Victor Laorri, vai ser fuzilado, gente, porque ele é acusado de ser cúmplice do general Malet, esse general tinha tentado conspirar ali, para assassinar o Napoleão I, então, por conta disso, ele é preso e fuzilado. A Sophie fica arrasada com a morte do amante, que, na verdade, era seu companheiro já, o seu companheiro de vida, e ela fica muito triste, assim, inconsolável, mas, isso dá mais força para ela tentar se separar legalmente ali, do pai das crianças, e ela consegue isso em 1814. A Sophie Trebuchet é uma mãe bastante severa, linha dura mesmo, e as crianças têm muito medo dela, e obedecem tudo bem à risca. A família vive no Sankyeme arrondissement da cidade, e, para quem conhece aqui, é ali na região do bairro do Cartier Latam, perto ali da Sorbonne, e nos momentos de descontração, as crianças costumam brincar no jardim do Convain de Fuyantina. Uma outra família que é vizinha ali deles, também costuma frequentar o mesmo jardim, é a família de uma tal Adèle Forchê. As famílias são vizinhas, e logo as crianças são amigas, e ficam ali brincando juntas, e é assim que o Victor Hugo conhece a Adèle, e desde pequeno, ele já tem ali uma paixãozinha, um pelo outro. Assim, uma coisa bem infantil, um amorzinho que vai nascendo ali, quando eles são ainda bem crianças. A Sophie Trebuchet não gosta nada dessa brincadeira, mesmo que seja amor de criança, ela não quer nem saber, e ela quer mais, é que essas crianças fiquem afastadas, porque ela desde pequena, acha que o Victor merece uma mulher melhor. Bom, era uma criança ainda, e mesmo assim ela já achava, que a Adèle não estava à altura do Victor Hugo. Victor Hugo vai crescendo, e desde novo, ele já se mostra um menino muito inteligente, com um talento natural ali, pela escrita, tanto que aos 15 anos, ele já foi premiado pela Academia Francesa, por conta de um dos seus poemas. A Sophie Trebuchet, obviamente, ficou muito orgulhosa desse feito, e ela tinha um carinho bem especial ali, pelo filho caçula, o Victor Hugo, o que me faz pensar que realmente, ele poderia sim, ser o filho do Victor Léo Ri, porque ela tinha uma predileção ali, pelo filho. Mas no fim das contas, ela era muito incentivadora ali, dos talentos de todos os filhos, e ela deu muito apoio para o Victor Hugo, e ela queria mesmo, que ele desenvolvesse, a sua arte ali, de escrever, sua habilidade de escrever, e também suas outras habilidades artísticas. Em 1819, o Victor Hugo e seus irmãos, fundaram um jornal chamado, Les Conservateurs Littéraires, e no mesmo ano, ele ganhou um concurso, da Académie de Jules Florent, que era uma inscrição literária francesa, que tinha sido fundada no século XIV. Em 1821, ele publica seu primeiro livro de poesias, e com esse livro, ele ganhou uma pensão, concedida pelo rei Louis XVIII, e um ano mais tarde, ele lança seu primeiro romance, o One Day Island. A vida do Victor Hugo, está se encaminhando, e ele parece ter um destino, um destino promissor pela frente, mas em 27 de junho de 1821, a Sophie Trebuchet, falece aos 49 anos, vítima de um resfriado grave. O Victor Hugo fica muito abalado, com a perda da mãe, mas a verdade, é que depois do falecimento dela, ele também se sente livre, para tomar uma decisão, uma decisão que ele tem, desde muito cedo, desde pequeno, que é a de pedir, em casamento, a sua amada Adele Forchê. E é isso que ele faz, ele vai até ela, oficializa o namoro, e já pede em casamento, para desespero do seu irmão, ali do meio, o Eugênio, que também era muito apaixonado, pela Adele, ele também tinha a intenção, de se casar com ela, mas ele nunca teve coragem, de falar nada para ela, e a Adele só tinha olhos, para o Victor Hugo, a verdade, é que o Eugênio, depois do casamento, ele vai ficar abalado, psicologicamente, e ele nunca mais, recupera a sua sanidade mental, e na verdade, ele falece, em 1837, devido a essa loucura, essa falta de aceitação, do casamento do irmão, bom, mas isso aqui, é só um parênteses. Voltando então, aqui para a nossa história, no dia 12 de outubro, de 1822, pouco mais de um ano, depois do falecimento, da mãe, né, Sophie Trebuchet, o Victor Hugo, e a Adele Forchê, se casam, oficialmente, na igreja, Saint-Soupice, em Saint-Germain-des-Prés, em Paris. Acontece que, a tão aguardada, noite de núpcias, não foi, tão encantada, assim, pelo menos, para a Adele Forchê. O Victor Hugo, ele estava, numa paixão, tão grande, aquele desejo, acumulado, de anos, que acontece, que ele vai, para cima da Adele, de uma maneira, assim, muito abrupta, muito violenta, e ela ficou, muito assustada, com isso. Na verdade, ela fica, meio traumatizada, ela não estava, esperando, que fosse, daquela maneira. E, acontece, que, naqueles primeiros dias, ela começa a ficar, com um certo nojo dele, e não quer mais, ter relações íntimas. Só que, acontece que, a vida do casal, estava só começando, e ela já não queria, mais os avanços, do marido. Então, toda vez, que eles tinham, algum tipo de relação, era de uma forma, muito forçada, ela não estava afim. De qualquer maneira, ela engravida, e no dia 16 de julho, de 1823, nasce, o primeiro filho do casal, um bebê, chamado Leopold. Acontece, que essa criança, vai falecer, assim, muito precocemente, com apenas, três meses de vida, e isso, vai abalar, muito, a vida do casal. Felizmente, em 28 de agosto, de 1824, vai nascer, um outro bebê, em uma menininha, chamada Leopoldine Hugo, e essa criança, vai trazer um pouco, de paz, para o casal, vai trazer um pouco, mais de felicidade, afinal de contas, eles já estavam, bem abalados, com a perda, do primeiro filho, e a criança, vai se tornar, a princesinha, do coração, do pai, Victor Hugo. Apesar disso, a Adélia, ainda continua, ressentida, magoada, e fazendo ali, as suas obrigações, de mulher, só porque, precisa fazer mesmo. Mas, de 1824, a 1830, o casal, vai ter, mais três filhos, o Charles, o François, e a Adélia. Em 1830, o Victor Hugo, já é um autor, muito famoso, super conhecido, e considerado, o maior escritor, vivo, de sua época. E a verdade, é que ele era, um workaholic, né, ele vivia, para trabalhar, vivia, para produzir, ele gostava, muito do que ele fazia, ele ficava, horas escrevendo, e não dava, assim, muita atenção, para Adélia, mas, a vida do casal, era muito agitada, eles tinham, muitas reuniões, com intelectuais, com outros, escritores, e, numa dessas reuniões, ela conhece, um crítico literário, e amigo, do Victor Hugo, um homem chamado, Charles, Agustin, Sambov, o Sambov, não era, assim, um grande sedutor, ele nem, era considerado, um homem, muito atraente, ali, para a época, ele tinha, um rosto, bem arredondado, ele tinha, cabelos finos, ralos, e de cor, ruiva, mas, a verdade, é que ele, era, quase, calvo, ele tinha, também, um nariz, bem, comprido, e fino, e um ar, bastante, melancólico, mas, acontece, que ele, era um homem, muito inteligente, atencioso, e, mais disponível, ali, para a Adele, eles, conversavam, muito, trocavam, muita ideia, e, pouco a pouco, os dois, foram, se apaixonando, um, pelo outro, e, acontece, que eles, começam, a ter, um, a fé, ou seja, a ter, um caso, o caso, rola, ali, depois, de alguns meses, e, o Sambov, ele, era, amigo, do Victor Hugo, e, percebendo, ali, que, o Victor, não sabia, de nada, ele, resolve, chegar, ali, no amigo, e, contar, toda, a verdade, quando, o Victor, fica, sabendo, ele, entra, em choque, ele, não acredita, que, a Adele, o amor, da sua vida, o amor, de infância, está, fazendo, isso, com ele, ele, entra, numa, crise, de ciúmes, ele, fica, pê, da vida, e, ele, fica, revoltado, ele, até, cogita, assim, a, separação, para, que, o casal, fique junto, definitivamente, mas, a Adele, ela, não quer, se separar, e, o Samboff, também, acaba, se sentindo, super mal, com essa situação, e, ele, mesmo, resolve, terminar, o caso, ali, com a Adele, e, se afasta, completamente, da família, muito, decepcionado, triste, enciumado, o Victor Hugo, vai, se afundar, no trabalho, e, é, nessa época, ali, cheio, de mágoa, e, de desilusão, amorosa, com a Adele, que ele, vai lançar, um dos seus trabalhos, mais conhecidos, o Notre Dame, e, se você, não leu, esse livro, com certeza, você conhece, já ouviu falar, por causa, do famoso, corcunda, de Notre Dame, sim, foi nessa época, de traído, que ele escreveu, esse livro, mas, em fevereiro, de 1833, o Victor Hugo, vai participar, de uma leitura, dramática, ali, da peça, de teatro, que ele, tinha escrito, uma peça, chamada, Lucresse, Borges, e, lá, ele cruza, com uma atriz, chamada, Juliette Drouet, na verdade, esse era, o seu nome, artístico, o nome dela, de batismo, era, Julienne, Josefine, Gauvin, a Juliette, era, uma mulher, de 27 anos, ali, na época, ela, já era, separada, e, tinha, uma filha, e, quando, Victor Hugo, a vê, ele, fica, completamente, encantado, com a beleza dela, e, mais tarde, ele, vai escrever, no dia em que seu olhar, encontrou o meu olhar, pela primeira vez, um raio, passou do seu coração, para o meu, como o amanhecer, para uma ruína, nesse momento, vai nascer, um amor, que vai durar, mais de 50 anos, e, na noite do dia 16, para 17 de fevereiro, de 1833, 1833, os dois, se tornam amantes, essa data, vai ser eternizada, no livro, os miseráveis, e, vai ser, o nome, de um capítulo, aonde, o personagem, da Cosette, e o Marius, passam, a sua primeira noite, juntos, e, nesse capítulo, o Victor Hugo, escreve, a noite, de 16, para 17 de fevereiro, de 1833, foi uma noite, abençoada, acima de sua sombra, ela tinha o céu aberto, era a noite de núpcias, de Marius, e Cosette, a Juliette, chamava carinhosamente, o Victor Hugo, de Totó, e ele, a chamava, de Juju, e, nessa relação, de 50 anos, eles vão se escrever, ali, um para o outro, mais de, duas mil, seiscentos e cinquenta, cartas de amor, e, detalhe, que a Juliette, escrevia muito bem, ela tinha, uma linda caligrafia, e, como eles diziam, aqui, ela tinha, uma très jolie plume, que, queria dizer, que ela escrevia, realmente, muito bem, a Juliette, vai tomar, um espaço, muito importante, ali, na vida do Victor Hugo, tanto, que, eles vão viajar, todos os anos, eles vão tirar férias, de um mês, ali, no verão, para ficar juntos, e a Juliette, além de ser, a companheira dele, ali, como amante, ela também, se torna, secretária dele, é ela, que vai, reescrever, os manuscritos, que ele faz, ali, dos seus livros, na verdade, ela escrevia, assim, muito rápido, em códigos, com anotações, e ela vai ser, a pessoa, que vai decodificar, tudo isso, vai reescrever, e mandar, esses manuscritos, para a edição, então, a Juliette, é importante, na vida dele, ele, não só, nesse sentido, amoroso, mas, nesse sentido, também, profissional, e ela, era uma mulher, muito inteligente, muito espirituosa, ela, tinha muito, bom humor, e ela, demonstrava, esse bom humor, nas cartas, que ela escrevia, para ele, enquanto, Victor Hugo, está, extremamente, apaixonado, pela Juliette, a Adele, que sabe, da história toda, ela, aliás, ela sabia, de todas as puladas, de cerca, do marido, ela não está, nada contente, com essa história, porque ela sente, que a ligação deles, é uma ligação, de verdade, ele realmente, admira Juliette, como mulher, e ela, está achando, que não é, só uma paixão, passageira, que é algo, que pode durar, então, realmente, ela não gosta, disso, ela está, tão descontente, com essa situação, que ela vai escrever, uma carta, para o diretor, do teatro, de la Renaissance, em Paris, onde eles, estão produzindo, uma peça, de teatro, escrita, pelo Victor Hugo, a peça, se chama, Ruy Blas, e nessa peça, a Juliette, tinha ganhado, um papel, o diretor, já tinha prometido, o papel para ela, então, estava tudo certo, para ela participar, da peça, mas, a Adele, escreve essa carta, falando muito mal, da Juliette, falando, que ela é amante, do seu marido, contando outras histórias, descontente, e aí, por conta disso, o diretor, fica assim, um pouco, ressabiado, de aceitar, a Juliette, na peça, então, ele decide, negar, o papel, para ela, acontece, que a Juliette, ela não era, uma atriz, tão boa, assim, então, ela não fica, tão triste, de perder o papel, porque, na verdade, o que ela quer, é ter um papel, na vida, do Victor Hugo, e isso, ela já tem, então, ela está, mais contente, de, passar mais tempo, com ele, do que, atuar na peça, então, para ela, nada mudou, e a Adele, vendo que, isso não abalou nada, a vida do casal, ela fica, bastante decepcionada, porque, ela vai, se dando conta, que, realmente, não é, um amor, passageiro, e que, seria, mais difícil, afastá-los, um do outro, setembro, de 1843, acontece, o falecimento, da, amada, filha, do Victor Hugo, a Leopoldine Hugo, que, faleceu, de uma maneira, muito, trágica, ali, no Rio C, e, se você, ainda, não conhece, essa história, assiste, primeiro, esse vídeo, e, depois, clica aqui, para assistir, essa história, que, eu já contei, aqui, no canal, a morte, dessa sua filha, que, era a preferida, dele, era a sua princesinha, abalou, muito, a estrutura, psicológica, do Victor Hugo, que, entrou, numa depressão, imensa, o Victor, ele fica, tão triste, tão inconsolável, que, ele, deixa, até, de escrever, e, como, eu contei, era como respirar, então, assim, ele fica, realmente, muito abalado, e, para sair, dessa tristeza, ele vai frequentar, algumas festas, alguns bares, bailes, e, vai ser, num, desses bailes, que, ele, vai conhecer, em, 1844, uma jovem, chamada, Leonie, Biar, e, esse, ménage, a Troie, logo, vai se tornar, um, ménage, a quatre, porque, não, vai demorar, nada, e, a Leonie, vai virar, mais, uma amante, do Victor Hugo, a Leonie, Biar, era, uma, aspirante, né, a escritora, jovem, linda, loira, ela, tinha, 24 anos, na época, e, era, casada, com, o pintor, François, Auguste, Biar, como, eu disse, ela, tinha, 24 anos, e, o Victor Hugo, tinha, 42 anos, ou, seja, 18 anos, de diferença, que, na verdade, para ela, não, era, nada, porque, o Victor, ele, era, um, homem, sedutor, inteligente, e, ela, logo, se, apaixonou, por ele, pela figura dele, pelo que, ele, representava, e, além de tudo, ele, também, era, um, homem, muito, bonito, então, eles, passam, a ter, um, caso, assim, muito, fogoso, e, repetindo, a Leonie, para ele, era, uma, distração, ela, era, um, anjo, ele, descrevia, ela, como, um, anjo, e, por conta, da tristeza, que, ele, sentia, pela perda, da filha, ele, acabava, afogando, as tristezas, dele, ali, nos, braços, da Leonie, mas, como, ela, era, casada, essa, relação, era, mantida, sim, num, segredo, absoluto, né, afinal, de contas, o adultério, era, crime, e, eles, se, hospedavam, em, hotéis, com, nomes, falsos, mas, 5 de julho, de 1845, eles, foram, pegos, em flagrante, num, quarto, de hotel, que, ficava, ali, na passagem, Sun Rock, então, vocês, podem, imaginar, a cena, do marido traído, junto, com o policial, batendo, ali, na porta, era, por volta, de 5 horas, da manhã, o dia, ainda, estava, amanhecendo, o Victor, estava, acordando, ela, estava, deitada, nua, dormindo, na cama, e, quando, o Victor, abre a porta, ele, está, sem, camisa, e, aí, a confusão, está, armada, o policial, quer levar, os dois, presos, e, ela, está, sendo, humilhada, pelo marido, uma, gritaria, uma, confusão, todos, os, hóspedes, se, levantam, e, o Victor Hugo, não, pode, ser, preso, porque, ele, apresenta, a, sua, medalha, de honra, que, ele, tinha, ganhado, do rei, Luí Felipe, então, ele, já não poderia ser preso, porém, ela podia ser presa, e, realmente, foi o que aconteceu, ela foi detida, e, encaminhada, para a prisão, de São Lazar, onde, ela ficou, por dois meses, aliás, naquela época, o código penal, previa, de três meses, a dois anos, para a mulher, infiel, casada, e, infiel, mas, o homem, infiel, né, se, fosse, casado, também, não dava nada, para ele, então, ele já não era preso mesmo, o máximo que aconteceria, é que ele podia levar, de 100 a 4 mil francos, ali, de multa, que hoje em dia, daria, em torno de 200 euros, a 4 mil euros, depois, dessa cena toda, a Leonie Biarr, ela fica, assim, revoltada, ela já nem gostava, muito, do marido dela, então, ela pede a separação, na esperança, que depois de separada, ela se casaria, com Victor Hugo, mas, obviamente, que isso, não ia acontecer, e realmente, não aconteceu, gente, isso foi, o maior escândalo, e o Victor Hugo, está desesperado, porque isso, vai aparecer, nos jornais, só que, antes que isso aconteça, adivinhem, para quem, ele foi pedir arrego, adivinha, para Adele, a sua esposa, obviamente, para quem, que ele ia correr, para a mulher, que estava sempre, do lado dele, e, a Adele, o recebeu, com todo o carinho, e, entendeu, o que aconteceu, e, ela realmente, deu todo o apoio, para ele, inclusive, para esconder, essa história toda, da Juliette, do Rue, ou seja, gente, quem estava sendo, enganada, na verdade, era a amante, porque a mulher, estava sabendo, de tudo, e, realmente, a Juliette, fica sabendo, pela imprensa, como todo mundo, no dia seguinte, quando, toda a confusão, está armada, o François Biard, o marido traído, ele vai prestar, uma queixa, oficialmente, ali, na polícia, contra o Victor Hugo, e, essa queixa, vai chegar, aos ouvidos, do rei, Louis Philippe, que gostava, muito, do Victor Hugo, então, ele vai fazer, abafar o caso, e, ele vai convencer, o François, a retirar, a queixa, então, não deu nada, para ninguém, mas, o Victor Hugo, ele vai evitar, sair de casa, nessa época, afinal de contas, todo mundo, está falando dele, e, para todo mundo, pensar, que é mentira, que é fofoca, a Adele, vai inventar, para a imprensa, que o Victor Hugo, nem está em Paris, que ele está, afastado, que ele está, trabalhando, na Espanha, e, assim, o Victor, fica escondido, em casa, durante, alguns meses, isso é ótimo, para a Adele, porque, porque, dessa forma, ele não poderia, visitar, a amante, a Juliette, então, ela realmente, está dando, todo o apoio, para ele, nessa história, meses mais tarde, quando a história, já está mais abafada, os ânimos, estão mais calmos, a Adele Foucher, resolve, visitar, a Leonie Biar, que está, passando, uma temporada, no convento, das Agostines, depois, de todo o escândalo, a Leonie, resolveu, se afastar, ali, dos holofotes, e ela ficou, nesse convento, e a Adele, então, vai, conceder, uma visita, para a jovem, amante, do seu marido, e, na verdade, o que acontece, é que a Adele, fica do lado dela, e começa a gostar, dela, de uma maneira, até, maternal, e, como eu disse, ela queria ser, escritora, ela já escrevia, algumas coisas, e a Adele, vai começar, a fazer, uma assessoria, ali, uma assessoria, profissional, né, para ajudá-la, a se lançar, nesse meio, literário, em contrapartida, a Leonie, vai começar, a dar, algumas dicas, de moda, para a Adele, ensinando, como ela deveria, pentear seus cabelos, ou como ela deveria, se vestir um pouco melhor, para parecer um pouco mais jovem, além disso, ela também vai ajudar, na decoração, da casa do Victor, e da Adele, então, elas saem, para fazer compras juntas, enfim, surge ali, uma amizade, mas, essa amizade, ela não é, assim, tão despretensiosa, quanto se pensa, afinal de contas, as duas, não gostam, da Juliette, que é quem, a amante oficial, do Victor Hugo, então, tudo que pudesse, desagradar, a Juliette, elas faziam, então, elas se juntaram, se conchavam, e propositalmente, para fazer, uma picuinha, com a Juliette, em 21 de julho, de 1846, a Juliette Troé, vai perder, a sua única filha, a Claire, que falece, com menos de 20 anos, devido, a uma tuberculose, e ela fica, assim, muito sentido, arrasada, com a perda, da sua única filha, e no enterro, o caixão, da menina, vai ser carregado, por dois homens, os dois homens, da vida, da Juliette, que era, o James Pradier, que era o pai, da Claire, e o Victor Hugo, e as dores, de ambos, tanto o Victor, que tinha perdido, a Leopoldine, quanto a Juliette, que agora, tinha perdido, a Claire, acabou juntando, ainda mais, o casal, que tinha, essa ligação, de cumplicidade, os dois, se ajudavam, nessa dor, mas, isso não, impediu, que o Victor, continuasse, tendo, outras amantes, extra, oficiais, como, por exemplo, a atriz, Alice Ozzy, e isso, no ano seguinte, do falecimento, da Claire, em 1847, em 1852, acontece, o golpe, de estado, ali, do Napoleão, e, o Victor, fica, completamente, contra, essa situação, política, e, ele, é, obrigado, a, deixar, a França, e, partir, para o exílio, com isso, o caso de amor, ali, entre ele, e a Leonie, acaba, chegando, ao fim, mas, em 1855, ela, que já tinha, conseguido, a separação, do marido, consegue, a guarda, definitiva, dos filhos, e, o Victor Hugo, passa, a pagar, para ela, uma espécie, de pensão, mensal, para que ela, fosse ajudada, ali, a criar, né, a educar, os filhos, com aquele dinheiro, e, lembrando, que o Victor Hugo, não era o pai, das crianças, mas, ele tinha um carinho, muito grande, por ela, e, por isso, ele não queria, que ela passasse, por nenhuma situação, financeira, ali, apertada, então, ele ajudava, a Leonie, mensalmente, ele fez isso, até, a sua morte, bom, então, se ele terminou, o caso de amor, com a Leonie, porque ele foi, afastado, porque ele teve, que ser exilado, então, será que ele terminou, o seu caso de amor, com a Juliette, não, 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 a Juliette, partiu, para o exílio, com ele, durante os 19 anos, que ele ficou, fora da França, ela esteve, com ele, todo o tempo, inclusive, provocando, um mal estar, na Adele, porque ela, sempre, era vizinha, deles, inclusive, ele passava, as manhãs, escrevendo, ali, no quarto dele, mas, as tardes, ele passava, na casa dela, então, eles se viam, todos os dias, e detalhe, que a Juliette, era tão importante, ali, na vida dele, que quando eles, partem, para o primeiro local, onde eles, ficam exilados, em Bruxelas, é a Juliette, que está carregando, o manuscrito, dos miseráveis, o livro, que ele começou, a escrever, era ela, que estava com ele, estava na mala dela, então, para vocês, verem, a importância, né, que ela tinha, na vida dele, a vida no exílio, para Adele, não foi nada fácil, primeiro, porque ela teve, que deixar, o país, de origem dela, e segundo, porque ela tinha, que conviver, muito, com a presença, da Juliette, ali, no encalço dela, e é durante, o exílio, que a Adele, resolve, se dedicar, a escrever, um livro, para glorificar, o seu marido, Victor Hugo, esse livro, ela vai escrever, juntamente, com um amigo, da família, o Auguste Vaqueri, que se você, não sabe quem ele é, então, não esquece, de assistir, aquele vídeo, da Lepodine Hugo, que eu falo, bastante dele, clica aqui depois, e nesse livro, ela vai falar, muitas coisas, sobre a vida, pública do casal, porém, ela não vai citar, nenhuma linha, sobre a sua, vida privada, e claro, ela não vai falar, nada, sobre a presença, da Juliette, do Rue, na vida do casal, e quando o livro, foi lançado, ela teve, a presença de espírito, de pegar, um exemplar, e dedicar, a Madame Drouet, então, ela escreveu, a Madame Drouet, escrito durante o exílio, e dado pelo exílio, Adèle, V, 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 Asch, 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 1863, a assinatura, significava, Adele, Victor Hugo, Otville, House, era a casa, que eles moravam, e Guernese, bom, então, a vida vai passando, e os ânimos, também vão se acalmando entre Adele e a Juliette porque afinal de contas as duas estavam envelhecendo também, estavam ficando mais maduras e as duas sabiam da importância que cada uma tinha na vida do Victor Hugo. As duas tinham perdido as filhas de maneira muito dolorosa, então as duas baixaram a guarda e o que ficou era um respeito mútuo, ao ponto que Adele vai escrever uma carta ali direcionada aos filhos que dizia o seguinte, meus queridos filhos, vocês agiriam contra minha vontade se depois de ler os papéis que acompanham essas palavras vocês insultassem a Madame Drouet, quero ao contrário que enquanto ela viva ela seja o objeto de sua consideração e que vocês a respeitem e respeitem o sentimento de seu pai por ela. Basicamente ela deixou escrito que se acontecesse alguma coisa com ela que o Victor Hugo viesse a assumir a Juliette ali como mulher, que os filhos a respeitassem, que eles não tivessem raiva dela e isso eu achei uma atitude muito bonita, muito nobre da parte da Adele. Bom, a vida vai seguindo e a Adele na verdade vive entre a cidade de Bruxelas, Paris e a ilha de Guernese, onde o Victor Hugo está exilado. De vez em quando ele vai visitar a esposa e numa dessas vezes quando ele a visita na cidade de Bruxelas acontece que ela tem um acidente vascular cerebral e no dia 28 de agosto de 1868 ela acaba perdendo a vida devido a esse AVC. A Adele falece praticamente nos braços do Victor Hugo porque ele estava com ela naquele momento e no leito de morte ele coloca uma foto dos dois e faz uma dedicatória escrito Adeus morta perdoada. E daí eu fiquei pensando, gente, assim, basicamente ele que teria que pedir perdão para ela, afinal de contas, pelo que a gente sabe, ela o traiu apenas uma vez e ele infinitas vezes. Então isso demonstra bastante como era a personalidade do Victor Hugo. Ele era um cara bastante egoísta e também machista. Aliás, na tumba que ele fez para ela estava escrito Adele femme de Victor Hugo, ou seja, Adele mulher de Victor Hugo. Ele limitou a existência da Adele como sendo simplesmente a mulher do Victor Hugo, esquecendo que ela foi mãe, que ela foi irmã, que ela foi uma escritora. Em 1870, finalmente, o Victor Hugo sai do exílio e volta para Paris. E aí sim, a Juliette vai se instalar pela primeira vez sob o mesmo teto com ele e ela vai se transformar na Madame Hugo. Porém, o Victor Hugo, ele tem a sua natureza sedutora e ele não vai deixar de ter amantes, tá? Inclusive, ele vai anotar num caderninho preto todas as suas aventuras, os nomes pseudônimos e também apelidos que ele dava para todas as suas conquistas. Esse caderninho sempre existiu, ele já estava lá enquanto o Victor tinha sua relação ali com a Adele e com a Juliette. E para que as duas não descobrissem, né, que não caísse assim por acaso esse caderno no colo delas, ele resolveu que ele iria escrever tudo em latim ou espanhol ou esperanto. Assim, não teria nenhuma chance que nenhuma delas pudessem descobrir, né, o que estava escrito ali no caderno. O casal vive junto por 13 anos até a morte da Juliette Drouet em 11 de maio de 1883. E o Victor fica muito arrasado, ele fica muito perdido, sem chão ali, com a morte da sua querida e amada Juliette. Tanto que depois disso, ele não vai escrever mais nenhuma linha, ele não escreve mais nada, exceto por uma anotação que ele vai fazer no seu caderninho preto no dia 5 de abril de 1885, falando sobre o seu último encontro e última conquista que era Blanche Lavan, uma moça 47 anos, mais nova do que ele. Essa anotação foi feita um mês antes da sua morte, ou seja, ele estava com 83 anos e finalmente em 22 de maio de 1885, o Victor Hugo falece em consequência de uma pneumonia. Gente, o que eu acho genial nessa história toda é que o Victor Hugo, ele nunca cogitou a possibilidade de deixar a sua esposa Adele Foucher por nenhuma de suas amantes e ele teve vários casos ao longo da sua vida. E a verdade é que o Victor Hugo tinha a sua esposa Adele e sua amante oficial Juliette do Boê e eram essas duas as mulheres da vida dele. E de alguma forma, ele também reproduziu o comportamento dos seus pais, que ao longo de toda a sua vida também teve seus amantes, cada um do seu lado. E outra coisa que eu acho muito interessante é que o Victor Hugo também soube escolher duas mulheres muito fortes para estar com ele ao longo da sua vida toda. Afinal de contas, as duas o apoiavam em absolutamente tudo, inclusive nas infidelidades que as próprias sofriam com ele. Então, realmente eu fico me perguntando, será que o Victor Hugo seria essa figura mítica que ele é hoje, se ele não tivesse cruzado com essas duas mulheres super fortes e empoderadas durante a sua vida? Será que ele realmente seria tudo que ela é hoje, sem essas duas mulheres? E uma outra coisa é que as duas, elas realmente tinham suas diferenças, né? Elas tinham sua briga ali, velada, silenciosa, mas ao mesmo tempo, ambas eram extremamente elegantes uma com a outra. Porque nunca se soube de nenhum barraco, de nenhuma gritaria, de nenhuma confusão. Elas tinham sim as suas brigas, mas eram feitas através de cartas, né? E no fim da vida, uma acabou respeitando muito o espaço da outra. Principalmente a Adele, né? Ao ponto dela escrever para os filhos, né? Que se acontecesse alguma coisa com ela, que a Juliette deveria ser respeitada. Então, eu acho essas mulheres absolutamente incríveis. Mas agora eu queria saber a sua opinião dessa história toda, né? O que você achou desse caso, desse menage à Toa, que é um dos mais famosos aqui da história francesa? Me diz aí sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou dessa história, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue no Instagram, arroba cafezinho francês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana. Eu também publico muitas fotos do meu dia a dia. Essa semana eu publiquei várias coisas que aconteceram aí comigo. Eu tava numa viagem com uma amiga, inclusive eu cortei a minha mão. Foi por isso que eu não fiz vídeo na semana passada. Mas, bom, agora já tá tudo certo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Biso e au revoir. Tchau.